Mas meu bem, obrigado, oxe, meu bem, que isso? Agora foi que deu, sata, olha, aí cê pega esse negão que tem 3 metros de altura, primeiro, e eu que sou seu marido, seu cônjuge, cê pega e deixa pra depois, e olha lá cê não dá a segunda colherada na boca dele, que o bicho é grande, deve comer muito. E como come, viu? E como come, e como é que você sabe? Ah, é o Tonhão aqui da feirinha. Ah, é o Tonhão da feirinha, você conhece muito bem ele pelo visto, né? Aham. A gente vai conversar quando chega em casa, viu? Por que não conversar logo aqui, homem? E aqui ele vai querer me bater, fila da mãe. Ó pra isso, rapaz, vim aqui pra aumentar a vida dele. Se eu chego mais cedo, eu saio do prejuízo, porque eu ia comprar a foicinha dele amolada, que ele mesmo se matou com a própria foicinha, bicha amolada. Só fez tocar, quebrou o agar e caiu. Vai aumentar a vida dele. Agora é que sorte minha, né? Agora eu vou levar um pra casa do pé junto, e além disso eu vou ficar com a foice dele. É muita sorte, eu não vou nem agradecer. Bora logo comigo. Já foi, menos um. Você me deu foi um presente, você é pra mim é um irmão. Aí vocês devem se perguntar. Oxi, o cara pegou, mexeu na barriga da cobra, a cobra deu risada. Como? Como? Tu tá vendo uma mão. A outra mão tem uma pedra do tamanho de um jegue. Aí eu não vou dar risada não, eu vou ficar sério, eu vou querer morder ele. Eu mordo, pronto. Ele corre pro hospital, eu fico vivo. E a pedrada que ele vai me dar, eu fico vivo? Não, sou besta. Aí é irracional uma poxa, que eu sou irracional. Eu sou otário. Quem vai pra casa do pé junto é outro, eu vou entrar na risada. Quem tá com fome aqui é eu, rapaz, nem eles não. Ah, porque tu é com a barriguinha mais cheia, eu acho que tu não precisa de comida. Precisa, rapaz. Se a barriga tá maior, tem que comer mais. Eles tocam a barriguinha menor, eu comi menos. Dê qualquer dois caroços de ração pra eles. O resto da ração que você ia botar pra eles, bote pra mim. Aí fica a vontade pra todo mundo. Todo mundo fica satisfeito. Porque a gente tá comendo pouco, tem a barriga pequena. Eu como muito. Vai dar essa poxa ou não vai? Vai ficar rudeando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, é? Cara, besta era o da zorra, meu irmão. Não quer dar a fala, meu irmão. Oxi. Ó, você fala assim, ó, velho. Não vou lhe dar não. Pronto, eu acabo o meu negócio. Fico quieto aqui na minha. E você come seu negócio. Agora você fica... Quê? Aí fica pra um lado e pro outro. É bestalhado, é criança. Nasceu hoje, filho. Idiota. Hum. Hum. A fila da mãe quer, ainda quer raspado, rapaz. Tô dando massagem, ele fica escolhendo. Agora é aqui. Tu vai achar aí, meu irmão. Tô cansado, já as patas tudo do mundo. Tô dando massagem de tu. Eu vou aí descansar, rapaz. Eu sou teu... Sou teu server. Ah, tira. Oxi, tu vai achar mais massagem hoje, mas nunca. Oxi. Vai lá pegar ele. Não, meu dono, eu vou pegar ele. É porque tem um vidro aqui. Aí não deixa eu pegar ele, mas... Se esse vidro não tivesse aqui, eu me afava ele, rapaz. Tô aqui nervoso pra pegar ele. Ali é um medroso, rapaz. Aí quando o dono abre o vidro, eu desço. Sou brabo. Ele pega e corre. Aí o dono na frente do dono, ele fica botando esse queixo todo. O teu dono vai ficar aí na estante pra você ver você apanhar, viu? Fica... Aí, meu dono, pera aí que eu vou aí na frente correndo. Acho que eu vi alguém passando ali, um motoboy. Aí você abre o portão aí pra deixar aberto aí que eu vou lá pra frente, viu? Depois eu volto. Volta aqui se tu é homem. Vem. Pra tu ver quantas mordidas... Essas vidas tuas vão embora. Né? Sete? Eu dou é oito mordidas. Aí no caso eu sou otário. Proeio aí pra tu me morder. Eu vou é pra minha casa. Amanhã eu tô aqui novamente pra pegar a sua ração e ó... Comer. Olha lá. Filá da mãe, rapaz. Esse gato do vidro. Sai lá do da poxa lá pra vir comer a minha ração. Mas um dia eu pego ele na cocó. Filá da mãe. Não bota a minha ração de hora certa. Se sai e esquece de dar comida, tem que me virar. Agora quer que eu pegue rato calunga? Vai me deixar com fome que vai achar. Se tu me alimentasse certinho ainda eu pensava em brigar com aquele bicho daqui também. Porque ali não é um rato normal. Ali é um rato fora do normal gigante. Aí não bota a minha ração certa e fica reclamando comigo. Um rato pegou um rato. Vai achar. Chama, pega a sua ratoeira gigante e bota não. Fica aí. Tô fora. Não deixa as coisas caindo na rotina. Faça algo diferente. Só quer comer, rapaz. Leva num restaurante francês, italiano, uma coisa diferente. Leva pra viajar pra fora do Brasil. Me leva, viu? Me deixa aqui não. É isso que... O que é isso aí? É bole indense? O que é isso aí mesmo? Tu viu que naquele dia não deu muito certo essa dança. Aí tá tentando de novo. O homem é guerreiro. Não desiste nunca. Misericórdia. Olha o tamanho dessa barra.